Música Começou no dia 12 e vai até o dia 14 de março a feira de negócios da Colcatrel E segundo a coordenação do evento, esta é a primeira feira do ano O objetivo dessas feiras que a gente faz três vezes ao ano é de dar oportunidade para o produtor fazer compras, diluir seu risco e fixar já os custos da próxima safra É um planejamento que ele faz pouco a pouco com melhores preços No estande de eventos é servido as pessoas café que conquistaram os destaques no ano de 2023 E tem café até de Nepomuceno No da Isabela, a Isabela está no quarto ano já de café competindo, concorrendo e é um café excelente, muito bom E o senhor Gilberto Pereira trabalhava em uma oficina e arrendou uma terra E sua segunda colheita de café lhe rendeu o prêmio de melhor café da Colcatrel Agora o ano passado já teve uma colheita e ele entrou como especial na Colcatrel, um apoio muito grande que eu tive da Colcatrel Essa oportunidade que eu tive e estou aqui muito feliz de ser premiado em um café especial Na décima sexta-feira de negócios da Colcatel, 42 empresas expuseram em estandes seus produtos e serviços E muitos produtores aproveitaram para realizar negócios utilizando o café como moeda de troca Sempre vale a pena Com essa modalidade de troca por café é muito bom para a gente Porque eu fico devendo naquilo que eu faço, que eu colho, que eu tenho E economicamente os juros, é vantajoso? É também, porque quando você trocou pelo café, você vendeu o café naquele dia Aquele preço não muda mais, então não tem juros, não tem nada, é saca de café e acabou Entre os estandes que participaram dessa primeira feira de 2024, Cicobi esteve presente Levando informações das ações e soluções para o bom negócio A procura sempre é muito boa, nós temos a oportunidade de ter um contato com novos produtores rurais Que também não são associados ainda, mostrar para ele a importância do cooperativismo Como a gente pode atender ele no seu dia a dia, então para nós é muito importante Para o produtor rural também esse contato aqui na feira Quem foi teve a oportunidade de ver produtos artesanais, tecnológicos Que vão melhorar a produção no campo mineiro E a feira tem atrações para todos, desde os produtores rurais até as crianças É o caso da Isabelle Carvalho, que se encantou com os bichinhos da mini fazenda Porque todos são muito fofinhos Conselho artesanais E aí E aí E aí E aí Obrigado.